Música Quem que melhor é MC de Guiné? PEDROCAS Quem que melhor é MC de Guiné? MC PEDROCAS Quem que melhor é MC de Guiné? PEDROCAS Quem que melhor é MC de Guiné? MC PEDROCAS Na pouco tempo nova de mercado não marca toma conta de calma Quase na tudo zona de Europa Qual se não está de anabição Mercado tudo está de controlado Esse cançorte, esse depai Machado bamba, orgulho do filho PEDROCAS nunca quer de frio Na qualquer ambiente PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI Na festa assalha PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI N'escuteca cubari PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI PEDROCAS TAMBATI Pedroca é terpa de todo dia para levar nome de novo em guerra Mas mesmo assim, invejoso, os catapuletas ficaram na Quiriano Guerra Humildade acima de tudo Pedroca nunca quer de frio Cabeça fraca só pra ter vallar Rapazes, gente, perca tu beijar Marca lançado em 2018 Pedroca continua liderando nós Se não gole, não chão mal pra poeta E fobia no jogo e dedaca foda Não pergunto se qualidades, sem o pipa idade Não rouca a belaça, a ti não tine nada Quem que melhor é MC de Guiné? Pedroca Quem que melhor marca lá na Portugal? MC Pedroca Quem que melhor é MC de Guiné? Pedroca Quem que melhor marca lá na Portugal? MC Pedroca Quem que melhor é MC de Guiné? Pedroca Quem que melhor marca lá na Portugal? MC Pedroca Quem que melhor é MC de Guiné? Pedroca Quem que melhor marca lá na Portugal? MC Pedroca Pedroca MC Pedroca PEDROCAS MC PEDROCAS Não tem como errar, meu mano